1, 2, 3, 4 Duas cores, duas bandeiras Para gatos e pica-mal Duas cores, duas bandeiras Para cadeia e pica-mal Armas avontadas É revolução Armas aviadas Cortaram esse chão Quanto verde das costilhas De vermelho foi pintado Para gatos e pica-mal Contra os verdes e pica-mal Tomaram dez mil soldados De ver a paz no final Tomaram dez mil soldados De ver a paz no final Duas cores, duas bandeiras Para gatos e pica-mal Duas cores, duas bandeiras Para gatos e pica-mal Prisioneiros Desregolado A caminho do embate A guerra não rebola Foi um ávido combate No pio do aço a morte Num tempo de julgaria Perdendo a vida Perdendo a vida sem medo Morrendo com valentia Perdendo a vida sem medo Morrendo com valentia Haverá Haverá choro de viúvas Sonhos e corpos mutilados Haverá corte na carne Luto e sangue derramado Não Nem um braço se move Armas se desprendem das mãos Paradas em um silêncio voraz Se calam as vozes da guerra E povoam a paz Não há vitória na guerra E sim a sobra das dores Não há paz impedida Duas bandeiras, duas cores O tempo senhor dos homens Demonstram a toda terra E dão a beleza das flores Que são plantadas na guerra Duas cores, duas bandeiras Para gatos e pica-mal Duas cores, duas bandeiras Para gatos e pica-mal Meu grande amigo Bruneto Este ano parece que voou Estamos aqui com o nosso Tiaraju de novo Em mais um Enarte Pois é Fernando Mas este ano é um ano especial Este ano é mais do que especial Este ano o CTG Tiaraju completa 50 anos de história E é por isso que essa gauchada não deixou passar em branco E apresentou essa coreografia que fala sobre a Revolução Federalista E tu sabe qual é a ligação da Revolução Federalista com o CTG Tiaraju? Eu sei, mas vamos explicar para esse povo todo A família do primeiro patrão do CTG Tiaraju esteve presente nessa revolução Em homenagem aos pica-paus, o Tiaraju adotou esse lenço verde que é a marca do nosso CTG Isso mesmo, então vamos aproveitar e contar um pouco da história do CTG Tiaraju Vamos relembrar a história da nossa entidade aqui no festival Que sempre se apresentou de maneira muito elegante Trazendo suas roupas de estancieiro Em 1997 Dançando até E quem não lembra daquele final O meu Rio Grande Pátria moça Revivia Graciosos pares Em quadrilhas Contra a dança E na imponência Nas panópias Velhas danças Em meio a alegre festa Em paz Relando Assistiam A bela e nobre herança Aquelas coreografias de 97 dos nossos amigos Alexandre e Lili Eurique Marcaram a história do nosso CTG e até hoje nos emocionam Então vamos seguir esse baile com todo esse requinte e elegância O que manda? Meu postê! E aí E aí Se inscreva no canal Quatro passos se fa così così, quattro passos se fa volar comar Lui di qua, lui di là, la ritorna se la farà Quattro passos se fa così così, quattro passos se fa volar Lui di qua, lui di là, la ritorna se la farà Que linda dança e quanta elegância, meu amigo Brunetto Mas nem sempre o CDG Tiaraju dançou elegante dessa forma Mas então vamos voltar um pouquinho mais na nossa história E relembrar o ano de 1972 Quando o Tiaraju, largado, barbaridade Foi o grande campeão do rodeio da vacaria, meu garoto Andava lá na cidade num matumbo caboteiro E ao tranquilo mais, o narqueiro do rodeio E que coisa bem linda quer ver o nosso Tiaraju dançando som de barbaridade Tu já dançou na vacaria, Brunetto? Várias vezes E foi premiado alguma vez, igual o nosso Tiaraju em 1972? Fui dez vezes campeão de chula da vacaria consecutivo Na para-chula da vacaria, só pode Essa garruxada já tá pronta pra dançar mais largado? Ai, vamos se ajeitando, meu povo Tamo no jeito que que manda, meu posteiro, velho Chaca, é isso? Chaca, é isso? Chaca, é isso? Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Os pares orajando e logo respirando E a puta do meu lado com as voltinhas de balão Com choques cabelinho, com choques bonitinho E todos o cantor da vacação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A caipa vai ser lindo, o corpo é super lindo Marquando a sozinha, o senhor da correntão Os pares cabelinho, as pares arrastadinho E todos o cantor da vacação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Os pares orajando e logo respirando E a puta do meu lado com as voltinhas de balão Os pares cabelinho, os pares cabelinho E todos o cantor da vacação Ei, que coisa linda Vem o nosso charajú dançando assim mais solto Vamos seguir nesse embate então, meu posteiro Numa contradança bem largada Vamos agora, vamos agora Vamos agora, vamos agora Vamos agora Carrejo, carver Carrejo, carpeço, pecs e é Carrejo, carpeço, pecs e é Carqueço não é peixe, carqueço peixe é Carqueço perna vira não aguenta mal vencer Carqueço não é peixe, carqueço peixe é Carqueço perna vira não aguenta mal vencer Carqueço não é peixe, carqueço peixe é Eu já vi o carqueço, seu carque lavo nos pés Carqueço não é peixe, carqueço peixe é Eu já vi o carqueço, seu carque lavo nos pés Carmejo não é peixe, carmejo peixe é Eu só vi o carmejo, não, 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 não Carmejo não é peixe, carmejo peixe é Eu só vi o carmejo, não, 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 não Meu amigo Fernando, como contar a história de 50 anos em 20 minutos É impossível meu amigo Brunetto contar 50 anos em 20 minutos Mas nós podemos fazer assim como o nosso glorioso CETG de Araju Que dê 20 em 20 minutos vem contando a nossa história pelos palcos do nosso Rio Grande Eu quero agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que fizeram, que fazem e que farão parte desta entidade cinquentenária E como é bom comemorar este jubileu aqui nesse palco sagrado do Enarte Até uma próxima oportunidade e assim se despede o CETG de Araju O CETG de Araju O CETG de Araju O CETG de Araju A chama-se muito lindo que os olhos veem A vida segue em frente como um rio Que viaja pela imensidão dos campos Sem jamais voltar, onde estarei? A vida me fez assim, ver os meus por mim E a nossa história é boa, não lhe dá Cinquenta anos, na estrada do tempo Sem emoções, me florescerão Eu trago o santo do peito O verde esperança de ver meu irmão E eu sou, vencer no futuro O ano passado, esse é o legado Eu te ajudo, um brilho sem fim de estrelas A história se vê, nós partamos o caminho por mim Nós somos o vento que traz esperanças A história se vê, nós partamos o caminho por mim Amém, meu rio grande do sul É o chão de quem toma e renasce por ti É suave o pintado, o solo sagrado A história se vê, nós partamos o caminho por mim A história se vê, nós partamos o caminho por mim A história se vê, nós partamos o caminho por mim É o rio grande do sul É o chão de quem toma e renasce por ti É o quadro pintado, o solo sagrado A história que trouxe o teu povo até aqui É o quadro pintado, o solo sagrado A história que trouxe o teu povo até aqui Vamos embora! Vamos embora, Tchernajú! Vamos embora!